Birimbal 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 Bacana Vamos construir Birimbal Na hora que chegar Aquele toque diferente Você só segurar no que você quiser Segura no ritmo e não tem problema nenhum Não dá nada Salve mestre tá bom Satisfação Pelo presente aqui Salve mestre Mauro Mestre tá bom Mestre Mauro Salve Salve Hoje é dia 8 Hoje é dia 10 Dia 10 10 de fevereiro 2018 Estamos aqui em pleno carnaval Fica levando com vocês É isso aí Música 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 Eu passava pela rua, uma cobra de morrer Meu veneno era mais forte, foi a cobra de morrer Joguei com cobre a ver, eu joguei com cobre a ver Aprendeu em Santa Mara, pega da purificação Joguei com cobre a ver, eu joguei com cobre a ver Aprendeu em Santa Mara, pega da purificação Joguei com cobre a ver, eu joguei com cobre a ver Joguei com cobre a ver, eu joguei com cobre a ver Jovei com cobre a ver, eu joguei com cobre a ver Eu joguei com cobre a ver, eu joguei com cobre a ver Cidade dinércica Amigo de Dó e Vã Dígula em Brasília DG de 71 É bom sinal, é bom sinal É bom sinal, é bom sinal É piscina, é bom sinal Oh, seu café, é hora de viajar Vem cá na vera daliá Jukando bariá, pucá hon de bar Hey, seu café, é hora de viajar Vem cá na vera daliá Jukando bariá, pucá hon de bar É de noite, é de dia, jogando Santa Maria Na colação, dentro do rancho, vinho na encabalaria Oh, seu chão pé, é hora de viajar Eu tava na beira da linha, jogando barulho a buscar o serpão Oh, seu chão pé, é hora de viajar Eu tava na beira da linha, jogando barulho a buscar o serpão É de noite, é de dia, jogando Santa Maria Na colação, dentro do rancho, vinho na encabalaria Oh, seu chão pé, é hora de viajar Eu tava na beira da linha, jogando barulho a buscar o serpão Oh, seu chão pé, é hora de viajar Eu tava na beira da linha, jogando barulho a buscar o serpão Eu tava na beira da linha, jogando barulho a buscar o serpão Oh, seu chão pé, é hora de viajar Eu tava na beira da linha, jogando barulho a buscar o serpão Eu tava na beira da linha, jogando barulho a buscar o serpão Oh, seu chão pé, é hora de viajar Eu tava na beira da linha, jogando barulho a buscar o serpão Oh, seu chão pé, é hora de viajar Tão bã, jogando barulho a buscar o serpão Mestre Pávio R Choum でama Tão a beira da linha, jogando barulho a buscar o serpão Montagem de Tecânio Ensinou em Duíde e Pó Tracote de Cavalhiel Marcorelo e Pinal Se fundaram meia lua O Maia Cá de Maia Mestre Espada, o Rú de Maia Onde anda Mestre Maia? Mestre Maia, Mestre Maia Já bem conhecido no Jundô Morava no Rio de Janeiro O Maia Cá de Maia Conhecido do Mestre Lá O Maia Cá de Maia Onde anda Mestre Maia Onde anda Mestre Maia O Maia Cá de Maia Vou por Deus Nossa Senhora Eu vou embora, eu vou embora 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 Valeu galera, muito obrigado.